Bom, eu sou a Graziella, ou Gra, né? Eu sou uma mulher branca, de camelos pretos, longos, uso óculos, estou com a camiseta do TDC e o meu fundo é o meu quarto, mas deve estar parecendo só uma parede branca. Eu falo diretamente de Sorocaba, interior de São Paulo. Eu sou uma pessoa que sou apaixonada por pessoas e entusiasta ágil na minha vida. E eu valorizo, acima de tudo, a integralidade das pessoas. Nós sermos quem a gente é sem nenhuma máscara. E eu amo cachorro, tenho uma tatuagem de cachorro, tenho uma cachorra adotada, a Gaia. Eu adoro viajar, desde fazer o roteiro até voltar. Eu adoro tomar um chope e eu amo reality show, tá? Podem me julgar. E antes da gente começar, a gente queria dar alguns recados aqui para todo mundo, né? E começar dizendo que é uma imensa responsabilidade a gente ir falar desse tema aqui, nesse evento tão especial. E o nosso objetivo principal é incentivar as mulheres e mostrar também que os homens têm papel fundamental nisso tudo. A gente pede também, pelo assunto que a gente vai falar, que talvez seja um pouco polêmico, a gente pede respeito, acima de tudo, pelo tema. E a gente quer reforçar que essa palestra, ela não é uma palestra só para mulheres. Ela é uma palestra para todo mundo. Aqui vocês vão ver relatos reais que podem acontecer na vida de vocês e vocês nem perceberem. E em toda a preparação dessa palestra, a gente foi atrás aí de depoimentos e situações reais. Então, a gente conversou com algumas mulheres, nós também somos mulheres, para trazer essas constatações, experiências e fatos. E também pedimos que, sem mimimi, né? Então, que vocês se reservem aí ao direito de ouvir e refletir sobre tudo que a gente vai comentar. Então, bora lá, né, gente? A gente quer convidar primeiro todo mundo a olhar para essa imagem e tirar suas conclusões aí, né? E vamos pensar um pouco, né? Até que ponto os brinquedos, eles têm gênero, né? O quanto a gente fazer essa distinção de gênero pode impactar no futuro das nossas crianças e reforçar ainda mais esse tipo de rótulo. Aqui, a gente está mostrando uma pesquisa super simples, feitas, brinquedos menino, brinquedos meninas, feita na semana passada, não foi em 1990, embora pareça, sobre o estereótipo de cada categoria de brinquedos. Então, o que a gente observa aqui, né? Nos brinquedos de menino, a gente observa carrinho, carrinho de compra, uma pia para lavar louça, talheres. E para os meninos, a gente observa caminhão, bateria, robô, enfim, jogos, brinquedos mais desafiadores, né? E quando você chega numa loja de brinquedo, você percebe essa disparidade entre gênero muito grande até na organização desses brinquedos, né? O que vai fomentando essa programação já na mente das crianças. A gente acredita que essa imagem, ela fale por si só. E agora a gente vai contar sobre um experimento que a BBC fez, aí com quatro voluntários adultos e duas crianças, para testar exatamente o quanto a gente acaba reforçando esses rótulos. Então, antes do início desse teste, a equipe lá da produção trocou a roupa das duas crianças, a menina, ela foi vestida com roupas de menino, e passou a ser apresentada como um, e o menino, ele ganhou roupas e identidade feminina. Os voluntários, eles não sabiam dessas trocas, e eles foram instruídos apenas a brincar com essas crianças. E aí, no final, todos os voluntários, sem exceção nenhuma, eles só reforçaram ainda mais esses estereótipos de gênero. Então, quando eles brincaram lá com o Oliver, que era a menina vestida de menino, eles ofereceram a ela somente brinquedos de menino, como a galera comentou, né? Carrinhos, robôs, brinquedos mais lógicos e desafiadores. E quando eles brincaram com a Sophie, que era o menino vestido de menina, eles ofereceram a ele somente os brinquedos de menina. Então, boneca, casinha, bichinho de pelúcia. E aí, o que a gente entende com isso? Que os voluntários, eles acabaram escolhendo os brinquedos exclusivamente com o que eles imaginavam que era o sexo, o gênero da criança, e não nas habilidades que essas crianças poderiam exercer com esses brinquedos. E aí, o nosso cérebro, ele vai se programando, né? Essas questões que a gente trouxe aqui, elas vão realmente enraizando isso no cérebro das crianças. E faz com que as crianças se acostumem com a ideia de que brincar de boneca ou coisas de casa são coisas de menina. E que brinquedos mais lógicos ou mais brutos são coisas de menina. E essa raiz, ela acaba ficando cada vez mais funda, né? Então, essa imagem aí, ela é de um brinquedo, de um jogo de batalha naval. E ela mostra o pão enraizado e propagado era esse pensamento lá no século XX. Onde, na capa do brinquedo, a gente consegue ver aí que o pai e o filho, eles estão brincando com jogos estratégicos, enquanto a mãe e a filha, lá no fundo, assistem eles fazendo isso enquanto elas cuidam dos afazeres domésticos. E vamos continuar falando sobre os incentivos na infância, então, né? Durante a infância, os meninos, eles são encorajados a encararem desafios, sempre se arriscarem e vencerem. Então, os próprios pais e os professores chegam até a cobrar dos meninos para que eles convidam, para eles serem as melhores naquilo que eles fazem, para preparar eles para o futuro, né? É, e por outro lado, as meninas, elas sempre aprendem características mais ligadas ao cuidado. E, com certeza, isso acaba influenciando no nosso futuro, né? Então, as meninas, elas têm que ajudar a casa, lavar roupa, louça, arrumar cama, porque se ela não fizer, ela está errada, né? Isso é uma cobrança que vem dos próprios pais, vem da própria família. Por algum motivo, as tarefas domésticas, elas são rotuladas como tarefas femininas. E a gente tem até um exemplo real para trazer aqui, tá? De uma adolescente, que ela morava com a família dela, os pais e o irmão, e ela e o irmão estudavam o dia inteiro. E aí, quando eles dois chegavam em casa, de noite ou nos finais de semana, adivinhem aí de quem que era cobrado as atividades de limpeza da casa. Então, a gente já sabe que era da mulher, da menina, da adolescente. E um ponto que vale a gente ressaltar é que essa cobrança era feita pela família em modo geral, mas principalmente pela mãe, uma mulher também. Enquanto o irmão, ele ficava lá jogando videogame e nunca chegou a ter essas cobranças. E isso acaba gerando esse aprisionamento, né? Então, com esse tratamento que a gente dá diferente para meninos e meninas, acaba gerando esse aprisionamento nesses papéis que são impostos pela sociedade do que eles devem seguir. E isso acaba impedindo essas pessoas, né? De abrirem a sua visão para um novo mundo, né? Um novo tempo. E a gente acaba vendo cobranças, né? Para os meninos, como ah, sejam fortes, provedores, não chorem, porque, né? Homem não chora. E se ajo de forma delicada, é menininha. Como se ser mulher, aparentemente, né? Fosse uma coisa ruim, fosse algo ofensivo. E para as meninas, a cobrança de que elas sejam submissas, delicadas. Então, esses exemplos que a gente trouxe aqui de masculinidade tóxica mostram o quão grande são esses aprisionamentos que acabam sendo ruim para todos os lados. E mostra também o quanto o machismo ele prejudica muito os homens também. Agora, eu convido vocês a a gente olhar para o nosso arredor e perceber em pequenas atitudes e falas como a sociedade ainda continua impondo esse padrão feminino e masculino. Exigindo, inclusive, padrões seguindo apenas o gênero das pessoas. A gente pode até resgatar algumas frases faladas aí que ficaram marcadas de forma muito negativa e certamente não resumem as pessoas a elas. Então, a mulher, ela é sempre cobrada de ser bela, recatada e do lar, né? Então, as meninas, elas são incentivadas a ficar em casa, esperando o príncipe encantado, enquanto é natural que os meninos sejam incentivados a saírem, a beberem e tudo mais. Vale ressaltar também sobre o casamento e a maternidade, né? Que há uma cobrança muito grande em cima das mulheres sobre isso, enquanto que para os homens o foco é sempre na carreira. Então, a gente acredita e ressalta que as pessoas, independente do gênero, elas devem casar somente se elas quiserem e quando elas quiserem. Isso também vale sobre ter filhos. E outras reflexões que a gente pode trazer aqui do pão diferente a essa cobrança entre um homem e uma mulher é quando eles acabam de fazer 18 anos, né? Então, a exigência de dirigir para o homem é quase como se fosse uma obrigação que ele saiba dirigir. E já o incentivo para as mulheres é algo muito mais tímido, tipo, como se não fizesse diferença se ela aprendesse ou não a dirigir. E quando a gente vai para o trânsito, a gente escuta frases como ah, tinha que ser mulher mesmo. Como se as mulheres tivessem capacidade inferior aos homens nesse quesito. Mas acaba que as CNHs elas sempre saem do mesmo lugar. E a gente quer trazer uma reflexão também aqui, né? Sobre quantos pais dividem as tarefas de trabalhar fora de casa e de cuidar diretamente aí da educação dos filhos. A gente sabe que sim, existem alguns, mas com certeza eles são a exceção e não a maioria. E aí, outra reflexão é não são todos os moradores da casa que precisam de comida e de limpeza? Então, é justo realmente que só as mulheres desenvolvam essas tarefas domésticas? A gente pode trazer aqui quantos homens já moram sozinhos, né? Eles já lidam com o lar, já fazem comida. Então, a gente acredita que dividir as responsabilidades sempre vai ser o melhor caminho para todo mundo. E aí, a gente espera que esteja vindo um novo, novo, normal, né? Que com esses papéis se redefinindo aos poucos, a passos lentos, né? É ainda mais importante para que todo mundo incentive as crianças a brincarem com o que elas quiserem, que elas sejam quem elas quiserem. Assim, a gente prepara essas pequenas pessoas para uma vida adulta mais saudável, desconsiderando qualquer tipo de preconceito e, inclusive, construindo possibilidades de relações mais equilibradas. E agora a gente vai a tristes dados, né? Então, a Topworks, uma consultoria global de TI, ela fez uma pesquisa entre novembro de 2018 e março de 2019 que levantou alguns dados sobre os perfis dos profissionais de TI no Brasil. E o que a gente pode ver aí pela imagem, né? Que dentre esses profissionais de TI, as mulheres, elas já atuam em quase 32% dos cargos. E mesmo com esse crescimento das mulheres no segmento, ainda existem muitas barreiras para a gente enfrentar. É, e dentro das organizações, quase 65% desses casos, as mulheres, elas representam no máximo 20% das equipes em trabalho de tecnologia. Então, a gente tem até exemplos do dia a dia, que eu, a Gra e outras mulheres com CP já passaram, de trabalhar em equipes com, em times com 30 pessoas e você está entre as quatro ou cinco mulheres. Então, é uma diferença muito grande. E aí, de volta ao passado, né? Muito provavelmente, se vocês pararem para pensar em um nome que marcou a história quando a gente fala de TI, vão surgir nomes aí na sua mente como Bill Gates, Steve Jobs, Alan Turing. Mas o que a gente quer, de fato, ressaltar aqui é que existem muitas mulheres que foram essenciais na história de TI. E aí, a gente vai contar um pouco da história delas para vocês agora. Então, a primeira delas é a Ada Lovelace. A gente sabe que o Alan Turing, ele é considerado o pai da computação, mas quem, de fato, teve a ideia do primeiro programa computacional foi a Ada. E ela foi aí responsável por criar o primeiro algoritmo processado por uma máquina. A segunda mulher que a gente quer trazer em destaque aqui é a Grace Hopper. Ela é considerada a mãe do COBOL e também quem inventou o primeiro compilador para uma linguagem de programação, né? E dentre as inúmeras contribuições que a Grace nos fez, ela também é inventora do termo bug, né? Então, ela estava trabalhando lá no circuito de máquina que parou de funcionar. Ela foi dar uma olhada lá e percebeu que tinha uma mariposa no meio desse circuito. Quando ela tirou essa mariposa, o circuito de máquina voltou a funcionar. E esse processo, ele ficou conhecido até hoje como debug, que é o processo de a gente procurar erros em códigos dos famosos bugs ou mariposas, né? E dentre as inúmeras contribuições também, ela nos deixa essa frase maravilhosa que é mais fácil pedir perdão do que permissão. A próxima mulher que a gente traz é a irmã Mary Kennedy Keller. Ela girou o BASIC e ela foi a primeira mulher a receber o doutorado de ciência da computação e lutou bravamente pela inclusão das mulheres no mundo da informática. A outra mulher que a gente quer trazer em destaque é a Aide Lamar. Ela era uma atriz e durante a Segunda Guerra Mundial ela trabalhou num sistema secreto lá que serviu como base para a atual tecnologia que a gente usa no celular de Wi-Fi, GPF, Bluetooth. Então, provavelmente, você hoje deve muito a ela. Opa, estava no mundo aqui. As próximas que a gente vai trazer são as garotas da ANIAC. Então, lá no final da Segunda Guerra foram recrutadas algumas pessoas formadas em matemática e a maioria delas eram mulheres já que os homens eles estavam na guerra. O título oficial que essas mulheres receberam eram computadoras e elas foram responsáveis pela configuração da ANIAC que foi o primeiro computador digital eletrônico. Seis mulheres matemáticas elas foram selecionadas e o trabalho delas permitiu que os cálculos balísticos que levavam cerca de 30 horas que eles passassem a ser resolvidos em 15 segundos com a ANIAC. Então, o papel dessas mulheres super revolucionárias era basicamente programar esse computador numa época onde não existia linguagem de programação, software ou sistema operacional. E até meados de 1990 nenhuma delas levou crédito pelos feitos do ANIAC que contribuiu muito para as tecnologias que a gente tem hoje em dia. Se a gente procurar também fotos do ANIAC no Google a gente vai encontrar várias e pouquíssimas fotos vão aparecer essas mulheres. Nas que elas aparecerem elas nunca estão em destaque elas sempre estão descritas aí como meros atrativos para acabar embelezando essas fotos. Então, isso é um fato muito triste. E a última mulher que a gente quer trazer aqui é a Sherry Sandberg. Ela é CEO do Facebook e braço direito do Mark Zuckerberg. Ela foi eleita pela Forbes a décima mulher mais poderosa do mundo e também é autora do livro Faça Acontecer, onde ela aborda várias dificuldades e desafios que todas as mulheres enfrentam nas suas carreiras. A gente, inclusive, recomenda muito a leitura. E pode parecer muito surpreendente hoje em dia mas de fato a gente teve aí uma época em que as mulheres elas eram maioria no nosso setor e lá nos primórdios as máquinas elas eram usadas basicamente para realizar cálculos e processamento de dados e essas atividades até então elas eram associadas à função de secretária por isso a predominância feminina. No início da década de 70 até meados de 80 houve um aumento de 10 para 36% da participação das mulheres entre os profissionais de TI e a maioria dos estudantes eram mulheres. Um exemplo que a gente tem é a primeira turma de ciências de computação do IME na USP na década de 70 onde 70% do público era feminino como vocês podem ver nessa foto. E segundo uma pesquisa mais recente aí do IBGE esse número caiu drasticamente. E voltando agora para o triste presente ainda que a força de trabalho das mulheres ela tenha crescido ao longo desses anos consideravelmente tem um espaço muito grande em algumas profissões que ainda não é preenchido por essas mulheres e isso acaba sendo um reflexo muito cultural e que a gente torce aí e segue na previsão de comude. E entre eles um dos mais importantes e também mais irônicos com maior falta de mão de obra qualificada é o setor de TI. Então para vocês terem uma ideia de acordo com uma pesquisa do Caged a atuação feminina no setor saiu de 27 mil para 44 mil em 2019 o que representa um crescimento aí de uns 60%. Ainda assim a quantidade não é páreo para suprir a quantidade de vagas e abertas no mercado em relação à TI. E mesmo com esse crescimento que a gente tem visto das mulheres no segmento ainda existem muitas barreiras para a gente enfrentar. Inclusive uma das principais barreiras é o início dos estudos no segmento de TI. E todo esse desinteresse digamos assim tem todos seus motivos por trás um deles é o marketing de tecnologia então o marketing ele sempre trabalhou para mostrar que os computadores os jogos eles eram coisas de menino quando surgiu o computador lá na década de 80 o marketing ele fez questão de reforçar que isso era para menino e não para menina e há toda uma influência social para desestimular esse interesse a cultura a gente sabe que a cultura de tecnologia ela é sempre focada no masculino e desde a escola esses meninos eles já tinham mais familiaridade porque eles sempre foram estimulados incentivados a brincar com jogos lógicos e desafiadores e as meninas elas sempre ficaram infelizmente para trás nesse quesito então como essas meninas elas não eram não são encorajadas a aprenderem a programar ou qualquer coisa de raciocínio lógico elas crescem acreditando que tecnologia e programação não são para elas então desde cedo as pessoas aprendem que há certas habilidades mais qualificadas como femininas e outras como masculinas e isso acaba se traduzindo inclusive na escolha profissional das pessoas além de tudo isso o fato da área de TI ser uma área majoritariamente masculina colabora também para que as mulheres não se imaginam exercendo tal profissão então o principal problema para as mulheres ingressarem na TI é de fato uma questão cultural inclusive aquela história de que a mulher não é boa de matemática não tem fundamento nenhum com certeza tem consequências na relação que as mulheres têm com essas disciplinas de exatas agora se as meninas elas não são incentivadas a explorar outras áreas como elas vão saber se elas gostam ou não daquilo e esses dados na faculdade acabam só piorando então um dado da Girls Who Code mostra que 74% das meninas demonstram interesse pelas áreas de ciência tecnologia engenharia e matemática mas só 0,4% escolhe de fato estudar a ciência da computação então tem algo errado aí nessa história e segundo um censo feito pelo IBGE em 2010 as mulheres elas são maiorias no ensino superior e elas inclusive estudam por mais tempo que os homens mas quando a gente olha para a tecnologia e inovação elas são minoria esmagadora então é muito raro a gente realmente ver mulheres nos cursos de TI das universidades e elas acabam representando somente 22% dos alunos nos cursos relacionados a TI Isso acaba com que faça que as carteiras das salas de aulas das universidades faculdades de TI elas sejam ocupadas elas são de fato majoritariamente por homens e aí segundo o levantamento do censo da educação superior a gente eles deram os dados de que a proporção é de 3 homens para cada mulher E aí a gente espera que a gente esteja indo de volta para o futuro né então segundo uma pesquisa feita em 2021 o interesse de mulheres em vagas de TI cresceu 22% Então as mulheres elas estão começando começando ou retornando a descobrir cada vez mais o crescente mercado de tecnologia De janeiro a maio de 2021 foram registradas quase 13 mil candidaturas femininas contra 10 mil no mesmo período do ano de 2020 segundo uma pesquisa feita pelo BNE E uma pesquisa divulgada aí pela organização social SoftTex prevê um déficit de 400 mil profissionais de TI em 2022 então essa escassez no mercado de trabalho acaba sendo uma grande oportunidade para o ingresso dessas mulheres na área porque 400 mil vagas são muitas vagas né E então a gente apresentou até aqui né pessoal várias dificuldades que as mulheres elas enfrentam desde a infância até a escolha do curso durante o curso no mercado de trabalho e tudo mais a gente também mostrou que as mulheres elas foram sim maioria durante algum tempo os nossos cursos de TI e a gente trouxe também vários nomes significativos para para vocês e ainda assim a gente passa por várias dificuldades né então o que todos nós dependentes de gênero podemos fazer para minimizar isso o primeiro deles são oportunidades igualitárias então as empresas elas devem dar oportunidades às mulheres na mesma proporção que são dadas aos homens né então as mulheres elas podem sim e devem trabalhar e estudar tecnologia o gênero de uma pessoa ele não define em nada a capacidade dela nesse quesito todos nós somos iguais e o que a gente quer também é que as empresas elas reforcem essa mudança cultural né então a gente percebe que há um movimento investimento na mudança cultural interna das empresas fomentando a diversidade porque assim até para eles é melhor que eles vão ter mais mão de obra mas isso não pode ser um assunto só momentâneo né isso tem que ser realmente enraizado e ser genuíno né exatamente e os professores eles devem agir daí como incentivadores e não detratores então não devem aplicar as diferenças devem dar aí mais chances para as professoras mulheres e principalmente incentivar os alunos baseados nas aptidões deles e não nos gêneros deles e a gente também precisa de uma vez por todas entender que tarefas domésticas não são coisas de mulheres precisa ter uma normalização de que a divisão das responsabilidades do lar tem que ser tanto de homens quanto de mulheres por favor mais líderes mulheres da liderança feminina as empresas elas devem promover a contratação das mulheres para os cargos não tradicionais e sim e mais também para os postos de liderança e principalmente pessoal cortar aí interferir em comentários que difamem de certa forma a imagem dessas mulheres não permita que essas líderes elas sejam taxadas de surtadas ao serem incisivas e principalmente não permita associações do temperamento delas com o fato delas serem mulheres e a gente precisa desconstruir estereótipos né então para a gente despertar o interesse das meninas na área de tecnologia o primeiro passo é desconstruir esses estereótipos que vem lá de trás que sempre diferenciam o que é feminino do que é masculino e a gente precisa incentivar as crianças a serem o que elas quiserem outra coisa que a gente acha importante é que hoje em dia quando uma mãe tem um filho a responsabilidade entre aspas de cuidar dela da criança acaba saindo só no colo da mãe porque o período de licença maternidade dela é maior né a gente sabe disso só que a criança ela é filha do casal da mesma forma então as responsabilidades elas devem ser divididas de forma mais igualitária e a gente acredita que se as empresas aumentarem ou igualarem aí o período de licença paternidade para os pais ajude nessa divisão aí das responsabilidades e por fim a gente precisa de mais oportunidades como essa então o TDC ter essa trilha de acessibilidade e diversidade é muito orgulho para todo mundo tenho certeza a gente tem visto esse movimento recente de mudança mas a gente infelizmente está longe da situação ideal então o primeiro passo de levantar a discussão acho que a gente já deu mas a gente precisa continuar agindo e por fim como que a gente mulher fica no meio disso tudo então primeiramente busque aí uma rede de apoio faça networking participe de comunidades incentivadoras hoje em dia a gente tem vários exemplos para datas aqui como a Um Makers Code programaria entre várias outras você mulher incentive outras mulheres você precisa ajudar na construção desses ambientes mais inclusivos na área de TI tenha confiança então combata aí a sua síndrome do impostor trabalhe seu mindset acredite sim na sua capacidade e faça ser ouvida não abaixe a cabeça não abaixe o tom de voz saiba que a sua voz tem muito valor sim invista em você trabalhe aí na sua educação capacitação invista em oportunidades porque você pode sim alcançar seus objetivos e nós mulheres podemos tudo e por fim não desistam de encontrar o seu lugar na tecnologia vão existir várias barreiras várias dificuldades a gente colocou só um pouquinho aqui do que talvez nós e outras mulheres passaram como a gente disse a gente trouxe situações reais nossas de mulheres conhecidas aqui que realmente aconteceram então o tema não é mimimi é verdade mas você mulher acredite que você tem sim um caminho para se empoderar nesse universo de TI e vamos juntas nessa né e por fim gente a gente gostaria muito de agradecer novamente a oportunidade de estar aqui falando de um tema tão significante para a gente assim tão incrível aqui são os nossos linkedins nossos contatos a gente está à disposição para trocar uma ideia para falar sobre um tema é um tema que eu e a Rafa a gente gosta muito de conversar como a Rafa disse a gente está num time de 30 pessoas e 4 mulheres e é isso né gente então mais uma vez muito obrigado TDC coordenadores maravilhosos é isso e aí e aí e aí